E aí galera, hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar construindo um viveiro e será que a gente já mostrou esse animal, Melissa? Não. A gente nunca mostrou o animal que é. A gente ia mostrar, mas daí esse vídeo aqui ficou primeiro. Mas então, eu e o meu pai a gente já fez a primeira parte mais ou menos assim. Essa só a gente já não gravou, né? Que foi tipo assim a sustentação desse viveiro. Mas que animal é? Enfim, é passarinho. Periquitinho australiano, né? Periquito australiano. Tem um casal, é para ser um casal. E aí eu quero botar eles ali, agora estou numa gaiola mais pequena. Mas aí eu quero botar eles aqui. E não se pensa, mas essa gaiola é enorme. Olha só o tamanho dela. É até em cima do telhado, Marilu Santo. E aí, esse lado aqui, ele vai ser fechado com tábua, ele vai ser o lado de trás. Esse lado aqui, daqui para cá, vai ter uma portinha, né? Aqui vai ter uma portinha dessa altura aqui. Aí eu vou conseguir entrar bem fácil se eu quiser. E aqui tela, e aqui tela. E aqui tela. Aí aqui eu vou deixar com lenha, lenha e lenha. Tá? Aí eu estou pensando em um gaiola assim aqui. Aí eu quero ter um gaiola. Aqui por cima a gente vai botar o brasilite, porque ele vai ficar fora. A gente só fez isso aqui, porque no brasilite ele sai no buraquinho, né? Aí a gente fez esse de tabuinha assim. Isso. Então é isso aí. Acompanhe, hein? Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente? Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixar de ser pião de ouro e modão meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não. Deixar de ser vaqueiro, ouro e forrói, ouro e modão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ei menino, deixa de ser pião e ouvir modão. Não tem amor que faça! Ela me fez vender meu gado. Tá mora num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a rotina não combina mais com a gente. Mas que menina inecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixar de ser pião, ouro e modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não. Deixar de ser vaqueiro, ouro e forrói, ouro e modão. Não deixo não, não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não. Não tem amor que vale isso não. E ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Olha só, galera. Daqui, daqui, pra cima vai ter tabinha. Aí vai ter tabinha, né? Lá na frente também tem um lugarzinho. Ó, essa tabinha aqui, ó. Ela é meio de esparelha, a gente tem que tentar tirar um pouco o facão. Sim, depois a gente vai tirar. Aí aqui vai ter tabinha, ali pra baixo vai ter toda tela. E na tela eu tô querendo fazer uma coisa que é botar tabinha por cima pra não aparecer onde a gente pregou a tela. Olha só galera, agora eu estou com os inquilinos. A Suzy e o Blue. A fêmeazinha é pra ser amarela e o azul é pra... Ah, e eles já tem dois ovinhos. Pena que a gente não gravou antes deles ter os ovos, mas agora já tem dois. Só que quando eu botar ela dentro da gaiola eu até vou mostrar. Essa gaiola ela não é tão pequena, mas... É, só que... Ah, agora... Ah, vamos mostrar! Tá pronto! Ficou muito show. Ainda tá pegando sol, porque nessa horária aqui pega um pouco. Ó, só fechar aí pra mostrar. Aqui é a portinha. Esse coisa aqui tem que botar essa coisa. só tem que botar esse aqui que ainda tem alguns últimos ajustes eu sei me dá a gaiola dá o celular aqui pra mostrar só pode ter meio pouco olha aqui dentro do viveiro eu sei que tampamos ali aquela é uma plataforma que eu fiz pra botar o coisa em cima aí vai ser só a coisinha e aqui é o comedor então resumindo é isso aqui tem bastante pauzinho assim mais fechado aí esses aqui são mais assim pra subir, olha lá eles conseguem ver tudo pra lá porque tu quer deu deixa eu pegar o celular deixa eu arrumar aqui tô olhando ali né Blue só um pouquinho eu vou botar esse aqui é que balança vou fechar a porta e olhar pela grade vamos trancar o Murilo aí dentro claro né eu ia soltar primeiro eles? não né eu vou botar o ovinho Lu sai daí tirou o pauzinho espera, a gente não mostrou os ovinhos seu, agora ele saiu mas então eu vou mostrar ai, deixa eu abrir aqui pra ver olha só eles já comerem ali eles já comerem ali eles já tinham botado coisa né eles não querem maravalho não adianta eu não vou botar você vê lá em cima cuidado não é o pau zúvo é, Murilo o pauzinho eu até nem vou botar porque não vai dar certo opa também trabalhando com isso aí olha que chão eu vou fechar aqui esperem pra soltar eles meu Deus ai meu Deus ai deu não, Suzy vai se trancar meu Deus que difícil eu ia botar eles pra fora bota a mão ali abre a portinha do ninho lá e vai é que a portinha do ninho não fica ai olha só vai ali dentro pra ver os teus ovos só é que é difícil é um bichinho difícil devagar e eles mordem forte abre a portinha ali e ele vai sair ai meu Deus peguei olha só deixa eu sair abre logo não ele não vai te atacar não eu não tô com medo mas abre tá aberto olha só Blue a nova casa de vocês gostaram eles gostam de subir eles gostam de subir assim eles gostam de subir assim chegou a dar maracona tá vendo tem que botar comidinha ali avó tá vai botar comida ali pra eles mario e a água e a água opa o foco ficou errado reconhecendo o novo lar os galhos e deles podem ir ali em cima detalhe da casinha aqui o Murilo escreveu os números do lado de fora em vez do lado de dentro pra saber qual é o engato em qual é o número da casa 65.430 ah não já é do milhão eu acho 654.321 olha lá a Suzy olhou pra fora agora comida a Suzy sabe que eu saí olha ela tá olhando pra fora deixa eu ver a minha cabeça Suzy olha lá tá com a cabecinha da flora o Guto tá lá embaixo o Guto por que tu não sobe mais alto eu acho que eles tão fora desse tá difícil de pegar o foco o Guto não sabe que tem espaço pra ela vou lá mas dá pra vê-la o Guto não disse que sabe importura vem Su fica direto parece assim não dá pra ver a tela parece que ele tá lá fora no ar a Suzy tá olhando pra fora a aguinha deles deu certo hein isso aqui não só botando olha agora ele já tá lá em cima cadê aham sei tô achando que eu vou ter que botar no chão tem que trocar essa água mas eu só vou ver primeiro sem água onde é que eu posso né Blue e aí Guri vai lá fanático vai fanático ou eu vou botar bem aqui que eles podem subir no pauzinho pra tomar já tá achando certo a tela tinha que ser mais esmagada eu acho que dá sim se cair a gente tem que ver só que eu botei bem pra dentro acho que vai dar ela ficou muito show ah um pauzinho olha ali eu acho que ele tá indo na casinha ele tá indo na casinha vai lá na casinha Blue ele tá olhando ó a Suzy olhou pra fora e aí ele diz assim dá pra ver a cabeça vai lá Blue vai lá ai são muito fofos e esse vídeo já ficou comprido então galera não se esqueça de deixar o seu like